Cima da marcação, da Alessandro, recebeu, clareou pro pé esquerdo, bateu pro gol, Fernando Miguel foi nela! De ferro ganhou o Patrick Sarrafiori, Fernando Miguel! Vai sobrar na direita, Itobi Cruz, Amento Cuesta, Fernando Miguel, sensação! Levantamento, Vitor Cuesta, Fernando Miguel! Tentou fazer o levantamento, boa bola, Guerreiro dominou, bateu, Fernando Miguel!